Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil. Concurso 2177. Hoje é 10 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Galera, quero falar para vocês da Banca Pirâmide. Olha, sorte premiada é com a maior banca online. São 12 mil reais em prêmios. Todos os sábados pela Loteria Federal vamos sortear 3 mil reais. Chama no zap 43 98493 4582. 98493 4582. Banca Pirâmide. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. Tchau. 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 Tchau.